Cara de sapato fica toda orgulhosa com o beijinho da Amanda. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Amanda deu o beijinho em cara de sapato e ficou a marquinha no rosto dele. Depois disso, ele aproveitou e foi na sala olhando o espelho como que ficou a marquinha. Mas mesmo assim, ele não tirou ela do rosto e continuou com ela na festa. Cara de sapato foi perto de Fred e também de Gabriel no momento em que eles estavam conversando. Gabriel questionou cara de sapato quem fez aquela marquinha no rosto dele. Cara de sapato ficou todo orgulhoso após receber um beijinho de Amanda no rosto e ficou a marquinha de batom. Cara de sapato, além de estar todo orgulhoso pela marquinha, ficou muito feliz quando outras pessoas ficam perguntando quem foi que fez essa marquinha nele. Parece até mesmo que cara de sapato quer que uma pessoa lhe pergunte para ele. Alface Ricardo. Já que ele ficou com um ranço de alface depois que ele ficou com muitos ciúmes, que alface acabou dando em cima de Amanda na frente dele. Parece até que cara de sapato quer só ver o Ricardo ver que na verdade a única pessoa que Amanda dá beijinho no rosto é somente ele. Cara de sapato é apaixonado, ficou todo bobo com a marquinha no rosto. Cara de sapato não consegue esconder o quanto ele está afim de Amanda e também o quanto ele está apaixonado por ela. Isso porque por uma simples marquinha no rosto ele ficou todo bobo e orgulhoso. Agora vocês já imaginaram se os dois acabam ficando de vez nessa festa? Eu acredito que tem tudo para rolar. Até porque os dois estão cada vez mais unidos. Principalmente cara de sapato que sempre está atrás de Amanda em todos os lugares. Cara de sapato está caidinho por ela e não consegue esconder esse amor todo que ele sente. Mesmo que ele diga que não sente nada por ninguém dentro da casa, é notável que na verdade existe uma atração e um sentimento muito forte entre ele e Amanda. Eu tenho certeza que a qualquer momento ele não vai se aguentar e vai acabar se declarando para ela. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa marquinha que a Amanda deixou no cara de sapato. E ele ficou todo orgulhoso demonstrando que ficou muito feliz com isso. Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E aí